O Museu da Maré É um museu de muita sensibilidade, uma pedagogia que me agrada muito. Eu já participei de muitos eventos ali dentro do Museu da Maré. Ele funciona desde 2006, foi transformado em ponto de cultura pelo Ministério da Cultura do Brasil e, lamentavelmente, depois da chamada pacificação, como uma das consequências disso é a valorização da especulação imobiliária nas favelas e não temos políticas públicas que se preocupem com isso. As remoções brancas acontecem sistematicamente, cada vez mais no encarecimento da cidade, porque o encarecimento da cidade não se dá só nos bairros ricos, acontece em todos os lugares e todas as populações de todas as classes acabam se vitimizando por esse processo econômico. E o Museu da Maré está sofrendo, inacreditavelmente, uma ordem de despejo. A Companhia Libra de Navegações, que é dona do prédio onde hoje nós temos o Museu da Maré, que nunca se preocupou, sempre foi um prédio desvalorizado, por isso o museu ali funciona. Agora, diante da pacificação, tem interesses especulativos, financeiros e que é retirada ali uma das coisas mais importantes que a gente tem na importante favela da Maré. Então a favela da Maré, que tem sido noticiada inúmeras vezes como lugar pacificado, que tem a presença do exército, onde se espera muito ali, pode perder aquilo que é a sua maior conquista, que é o espaço da sua história, o espaço da sua memória, um espaço onde aquela população se sente representada e tendo a sua história contada. Eu acho que nós não podemos deixar que isso aconteça. Essa não é uma medida de pacificação, essa é uma medida agressiva, é uma medida que a cidade inteira perde se nós perdermos o museu, como o Museu da Maré. Então eu acho que a gente tem que se mobilizar para não deixar que isso aconteça. O primeiro ponto é visitar o museu. Eu queria convidar vocês a visitarem o Museu da Maré, conhecerem o Museu da Maré e, principalmente, assinarem, participarem de uma baixa assinada online, que é em defesa do Museu da Maré. Acho que vocês podem entrar na internet, assinar, divulgar. Quanto mais a gente divulgar, melhor. Em nome da cultura, em nome do respeito a todas as favelas, em nome do respeito à história, de vida e a dignidade dessas pessoas que construíram a favela da Maré, o museu tem que ser preservado. Tenho todo o meu apoio.